Olá pessoal, tudo bem com vocês? Série Blocks Games Hoje trazendo mais um vídeo de blocos Junto com a mamãe Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe e blocos games E junto com o meu pai Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é papai e blocos games E hoje a gente vai aprontar muito, né Sarinha? Sim, e eu vou trabalhar no salão E Sarinha, mas antes o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E deixar o like e blocos Muito importante, galera Sim, vamos lá? Vamos Gente, eu comprei um salão de beleza Aqui em Brookhaven E eu vi um cursinho Para te aprender Como mexe nas coisas De manicure, de cabelo em leira E tá E eu fiz esse curso à distância A distância É a distância Isso, vamos lá gente Ver O Gus O salão Aqui ele é só, gente O salão de beleza Hum, que lindo, né? Olha só Negócio para a máquina de manicure Aqui ó, para pintar o cabelo Bastante coisa de manicure também, né? Também de cabelo em leira Leira Cabelo em leira Tá bom, vamos esperar aqui um cliente Ai, começa a chuva Eu não sei se vai vir cliente aqui Mas tá, né? Vamos lá Vamos ver se vai vir, né? Ih, já tô vendo Vamos mostrar ali Será que ele vai vir aqui? Oi, oi, oi Boa noite Ah, boa noite Boa noite, boa noite Tá funcionando o salão? Ah, sim, sim Ah, tá É, quem queria fazer um corte aí No cabelo? Ah, sim, pera, pera Deixa eu pegar Olha só, gente Aqui, pronto Agora sim Ah Um corte no cabelo Isso Tá bom, tá bom Então vamos lá Posso sentar aqui? Ah, sim, sim Senta aí Ela tá Eu queria um corte um pouquinho do lado Abaixar um pouquinho mais Levantar um pouquinho mais em cima O que você pode fazer? Também vê se dá para parar um pouquinho minha barba, né? Só um pouquinho Deixar um pouquinho mais baixa Entendi O que você pode fazer para mim? Ah, eu vou ver se eu consigo Nossa, o seu cabelo é meio durinho Eu vou dar uma ajeitadinha, entendeu? Entendeu? Tá bom Eu vou deixar ele mais, mais uma coisa Eu queria fazer também umas luzes no cabelo Também, depois de dar uma pitadinha Pode ser? Tá bom, tá bom É que as luzes estão fracas mesmo Tá bom, vem aqui, vem aqui Se deitar aqui Ah, já? Ah, Luz Se deitar aqui Ah, onde que? Hum Se deitar Se deitar Ai Que isso? Nossa, o que aconteceu com você? Não, tô sim, né? Tu fez um bug Tu fez um bug, meu Deus É que eu tenho um problema na coluna Tá bom, tu fez um bug aí Que você foi... Você ficou deitado andando E aí, você tem salão aqui há muito tempo? Ah, acabei de fazer Acabou de fazer? Ah, foi caro que eu vi um curso aí Ah, tá, tu fez curso aonde? Em Harvard? A região? Ah, eu até me esqueci o nome do curso Mas eu sei que foi a distância A distância? Aham Você fez um curso a distância? Você sabe cortar cabelo mesmo? Ah, sei, né? Tá bom de molhar, né? O cabelo aí, meu Deus Tá bom de molhar Agora vem, vem É por isso que tá barato Vem, vem, vem Boa, boa Tá bom Quer pintar suas unhas? Não, não Primeiro eu quero do cabelo e minha barba Vamos lá Você que vem a dinheiro Vamos a retirar aqui Tá bom Tá bom, vamos lá Qual cápsula você quer? A vermelha, a meio Mas a cápsula pra quê? Primeiro que eu corto o cabelo Ah, tá, tá bom Tá bom Vamos cortar o cabelo aqui Senta aí Pronto, moço E aí? Gostou? Tá indo? Pera Vai, se levanta Opa, deixa eu ver Meu Deus O que que é isso? Tá divo, né? Ai Você me dá 100 milhões de dólares Meu Deus Mas eu adorei Adorei Gostei Você é uma excelente profissional Então me dá Me dá Me dá um trilhão de dólares Toma aqui seu dinheiro Muito obrigado Nossa Eu não sabia que eu tinha um trilhão de dólares Não sabe Obrigado Tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau Meu Deus, gente É Então Vocês viram, né? Começou a botar Vamos esperar o próximo cliente Tá bom Enquanto isso Vamos ver aqui Um pouquinho aqui Tem que nada Tá bom Aqui, ó Livrinho Bom dia Ah, bom dia, senhora Eu vim fazer minhas unhas Hum, que bom E o seu cabelo também é assim, né? Também quer mudar o cabelo? É, pode ser E eu? Ah, você que faz o cabelo? Sim E a unha é quem? Eu Você também? Sim Eu sou a única funcionária aqui Nossa Legal Tá bom Isso Deixa eu fazer aí suas unhas Isso aí Ah, eu quero minha unha Eu quero Quero Vai aqui Vai aqui Vai aqui Isso Deixa eu fazer aqui Isso Eu quero minha unha Com esmalte rosa, tá bom? Esmalte rosa? É Eu quero esmalte rosa, tá bom? Hum, então Gostei de esmalte rosa Deixa eu colocar aqui Algum enfeite no esmalte Tipo esmalte de estrelinha Não, eu não quero estrelinha não Eu quero só rosa mesmo, tá bom? Ah, tá Rosa puro, né? Rosa puro isso Tá bom, deixa eu fazer Pronto Ah, obrigada Gostei, amei Agora eu acho que eu vou fazer meu cabelo, né? Ah, seu cabelo Você faz um penteado no meu cabelo? Claro Um penteado E depois eu acho que eu vou pintar ele Você acha que eu fico bem de loura? Ah, já não sei, né? Direito Mas eu acho que sim, né? Não, será não Eu acho que eu tô com medo, né? De pintar o cabelo de loura Ah Eu tenho medo de não ficar bonito Ah, não sei Não sei, vai Eu acho que eu vou fazer só penteado mesmo Deixa eu ver aqui Pera, vem Vem cá Vem cá Vem cá Aqui, aqui Aqui, né? Aqui, primeiro eu tenho que hidratar com seu cabelo Bom O seu cabelo tá meio Muito Tá muito Tá muito macio Olha, tá bastante macio Então não precisa fazer Ah, que bom Obrigada Então, tio Mas ele tá feio Mas ele tá macio Ah Meu cabelo tá feio? Sim Eu falo a verdade, tá? Tá bom Mas você vai dar um jeito nele, né? Claro, né? Eu não vou te deixar você passar esse mico, não Tá bom Pronto Nossa, amei Nossa, amei Eu fiquei muito diva Fiquei linda Deixa eu ver Gente Eu tô muito linda Que lindo, cara Amei Eu vou recomendar esse salão pra todas as minhas amigas Eu acho que eu nem vou pintar o cabelo Porque eu fiquei linda demais assim Nossa, mas eu acho que tipo Se tu pintasse o cabelo É uma mais ainda É, mas que cor você acha que ia ficar legal? Ah, vamos ver Qual a sua cor favorita? A minha cor favorita? Ah, eu gosto muito de rosa Eu falei assim que tu pintou a unha, né? De rosa Ah, mais mesmo Então eu vou pintar o seu cabelo de rosa Vamos, vamos, vamos Então, ai, eu tô com medo Eu tô tão linda assim com esse cabelo preto Porque eu amo preto também Eu amo Eu gosto de Eu gosto de preto e gosto de rosa, sabia? Legal Que tal azul? Você gosta de azul? Não, não, não E amarelo? Não Ah, vamos pintar de amarelo Vai, pinta de... De que? De que cor? Amarelo Pinta de rosa, então De rosa Tá bom, tá bom Ai, meu Deus Tô me sentando aqui Deixa eu pintar Pronto Pinta de rosa Deixa eu ver Uuuu Amei Fiquei linda Tu tá show Gente, você pinta o cabelo muito bem Maravilhosa Tchau Amei Bye Bye Tchau Bye, 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 bye Tá bom, gente Mas olha só, gente Vai tocando aqui na tela Do computador Tá bom Eu vou ligar aqui para os meus... Ah, tudo bem? Ah, que susto, hein? Tudo bem? Tá com medo, senhora? Ah, não, não Então, é... É... Eu queria cortar uma pontinha do meu cabelo Pode ser? Ah, pra já Só vai ser uma pontinha bem pequenininha, né? Tá bom, tá bom Ah, eu tô um pouco cansada Eu vou tirar um cochilo aqui Enquanto você corta, tá bom? Tá bom Deixa comigo Deixa eu fazer aqui Deixa eu pegar a tesoura, né? Tá bom, gente Vamos lá Eu vou cortar só umas pontinhas bem pequenininhas Tá bom Enquanto ele dorme Vamos fazer aqui uma ajeitada no cabelo Como ele pediu, né? Vamos lá Moço, moço Acorda Ai, moço Aconteceu um probleminha aqui, tá bom? O quê? Cadê meu cabelo? É... Meu Deus Eu passei muito produto químico, entendeu? Eu passei muito produto químico E aconteceu que seu cabelo até caiu Ai, vou chamar a polícia! Socorro! Meu Deus É minha primeira vez, ó Minha primeira vez, ó Me respeita Ai, é cada uma Tá bom Vamos ver aqui Vamos Oi 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 Boa tarde Boa tarde Então É... Eu gostaria de fazer uma hidratação nos meus cabelos, por favor Claro Que eu vou fazer uma hidratação no seu cabelo Tá bom Vem cá, vem cá Fica aqui Aqui Aqui? Não, não, não Eu acho que é bom ir aqui primeiro Aqui primeiro? Sim Tá bom Vamos lá O seu cabelo tá meio... Tá meio... Não tá duro e nem tá liso Liso, macio, entendeu? Uhum Eu não sei dizer Vamos tentar Eu hidrato os meus cabelos toda semana Deve ser por isso Que o cabelo ainda não tá Mas o cabelo tá sofrendo algo, entendeu? Que aí ele pode até cair, hein? Que isso Então... Tá bom Ué, eu nunca ouvi falar nisso Eu não posso hidratar Você passa muito produto químico Então eu tenho que hidratar menos o meu cabelo? Sim E você também pode fazer produto natural, né? Que às vezes... Que, né? Ah, entendi Você tá passando muito produto químico nele Dá pra ver Ai, meu Deus E você consegue resolver o problema do meu cabelo? Ai, que bom A gente vai lavar ele Sim, vamos lavar, né? Pra fazer uma hidratação também Aqui, ó Vai aqui Tá Vamos lavar Tá bom Vai, se deita Se deita Ué, não tô deitando por quê? Ih, meu Deus Se deita Peraí Ai, vamos ver Pronto, deitei Isso, tá bom Deixa eu ligar aqui Isso, nossa Tá caindo um montão de cabelo Que isso? Nossa Tu passa muito produto químico Meu Deus Gente, você é a primeira cabeleireira que me fala sobre isso Ué, porque as cabeleireiras, né? Estão muito assim, entendeu? Aham Entendi, gente Meu Deus Pronto Pronto Agora se levanta Levanta Uhum Agora pra cá de novo, né? É, nossa Tu já foi cabeloireira? Não, mas eu vou no salão toda semana Eu hidrato os meus cabelos toda semana Até Você já sabe, né? Como é passo a passo É Pronto Seu cabelo está divo O quê? Você já terminou? Já tá pronto? Sim Mas meu cabelo está pro alto Ué, isso é morda, querida Não, mas eu queria meus cabelos hidratados Ser doce, como eles sempre foram Então Ele está pro alto Então Assim que é assim Meu Deus Ele nem abaixa Ele está duro Ai Odiei você Você é uma péssima cabeleireira Ai, então nunca mais volta aqui, tá? Ah, fi Não é o que deve ser cabelo Ai, que absurdo Absurdo Não, volta sempre Também eu não vou pagar nada Eu não vou pagar nada Ah, é Eu vou chamar a polícia Não, eu vou chamar a polícia Eu que vou chamar a polícia pra você Não, não, não Eu que vou chamar, tá, minha filha Ai, mulher maluca Deixa eu ir Ah, você que é uma louca Ai, meu Deus Esse povo Tudo é assim Eu faço o cabelo deles tão divo Tô regando aqui ela Oi Ah, oi, senhora Boa tarde Boa tarde Então Eu trouxe meu filhinho Olha que gracinha Meu filhinho Nossa, que é uma menina O Guilherme É, tá feiosa Tá lindo de quê? Que menina feia Então Eu trouxe ele pra cortar o cabelo dele Ele nunca cortou o cabelo dele Até hoje Nossa, é por isso que ele não parece É uma promessa Só que aí agora já tá na época de cortar Vem, meu filho Eu não quero cortar o cabelo, não Ah, não, meu filho Olha só Sua mãe tá falando aqui, ó Vem, Guilherminho Vem, Guilherminho É, eu, hein Que chatice Não quero cortar o meu cabelo, não Cuidado com o meu cabelo, hein Ô, cabeleireira Você faz um corte bem bonito nele Assim, sabe Meio baixinho Não, vai cortar baixinho, não Vai cortar baixinho, não Não quero isso, não Ah, sua mãe tá maldão, tá Tu não me tá aqui, não, tá Guilherminho 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 Você me importa Tá deixando meu cabelo? Ah, mãe do Guilherme Não é Guilherminha, não Não, é um menino Para com isso, hein Aqui tá rindo meu cabelo Tá vendo não a cara de macho que ele tem? Não, é mesmo Tá vendo a cara de macho que ele tem? É só a cara aí É só a cara aí Duvida que é de menino Tá bom, vamos lá Eu sou a menino sim Eu sou a menino sim, eu sou a feiota A gente quer Guilherminho Para de... Você tá atrapalhando a moça A moça quer cortar seu cabelo Isso aí, para aí, hein Guilherminho A mãe tem que ficar do lado, né Olhando Aham, tá bom Vai ficar tudo certo Vem aqui, Guilherminho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, agora eu sou a secundária mãe Vai É Vai com meu cabelo, hein Cadê que meu cabelo? Ah, viu? Ah, tá bom Tá bom Ah, chega disso Ah, tá bom Ai, ai Que chato Que chato Eu ainda nem liguei a torneira, menina Ai, meu Deus Tá bom, Guilherminho A gente tá quase acabando Ai, que bom Tu que saco cheio vai ficar aqui Você é tagarela, hein? Eu não Olha, mãe Que ela falou de mim Tá vendo, mãe? Ai, Guilherminho Você é muito tagarela mesmo Ai, meu Deus Tagarela Tá bom Vai aqui, Guilherminha Aonde? Aqui, aqui É Guilherminho Tá, né Guilherminha Ah, mas eu chamo de Guilherminha É o apelido dele que eu dei pra ele Ah, Guilherminha Hum, pera, pera Que tá sumindo Sumiu aqui o troço Com licença aí, senhora Isso Deixou aqui, né? O que que é isso? Tá mandando o meu cabelo Ah Agora corta o cabelo dele Daquele jeito que eu expliquei Tá bom, tô cortando Pronto Gostou? Que isso? Meu cabelo Não gostou não, Guilherminha Eu vou morar com meu pai Eu vou morar com meu pai Que isso, minha Ai, obrigada Desculpa Não repara meu filho não Tá bom Tchau, tchau, tchau Volta aqui, Guilherminho Ih, meu Deus Mas, então, foi isso que eu sou a Luiz Para ter gostado do vídeo Já dou um bloco E tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, galerinha Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho